E aí beleza eu tenho 80 anos de idade não aprendi a usar não lida bem com informática não lida bem cara eu acabando de vir aqui eu falei que esqueci do fuso o fuso aqui é seis e quarenta e três aí tu tá mesmo Mato Grosso aí tá zoando né aí eu falei putz verdade tem diferença né tem diferença ah eu não sabia que loucura faltei nessa aula de geografia eu também não sou muito bom não mas a hora que você mandou lá eu me liguei e falei caraca verdade esqueci caraca olha só velho eu não fazia ideia não fazia ideia que loucura uau nossa pode crer cara aprendi uma coisa nova hoje olha que legal que é uma hora mais cedo olha só novidade Dudu cara separei umas perguntinhas aqui ó são cinco perguntinhas né para eu entender melhor né como foi para você até para melhorar o processo e que os novos alunos têm uma experiência cada vez melhor e também igual te falei né para inspirar outros homens que possam se beneficiar desse seu relato né então só vou te perguntar como foi a sua experiência você pode ser bem sincero né para tudo que você realmente pensa tá bom perfeito vamos lá estudou estudou cara não falei cara eu ia pedir um briefingzinho alguma parada de surpresa olha só a primeira pergunta raiz quadrada de 49 não é brincadeira chamando só um dia seguinte ele tá bom cara é a primeira pergunta era qual era a sua eu sei né que é difícil já passei por isso também e eu queria saber de você para o seu momento qual era a sua dificuldade em ganhar massa muscular o cara eu tava no processão fazia tempo com isso já porque é desde a adolescência com fluxo muito louco assim era bem gordinho até os 13 14 anos aí eu emagreci de uma vez assim secar até então eu não consegui mais manter peso assim daí meu histórico com academia era sempre começava parava começava parava e esse final do ano resolvi que eu ia ia ser frequente que eu ia que eu ia fazer acontecer e aí comecei foi de um processo legal mas aí deu uma estagnada no meio do caminho e aí foi onde eu encontrei o seu conteúdo tá era basicamente essa questão assim não importa o quanto coma não importa o quanto faça não via nem espirrou perdeu três quilos sobre isso era sempre esse é o bom e velho mago de ruim né pessoal eu falava como que nem pedreiro não consegue ganhar nada e essa era tipo maior dificuldade mesmo assim mas a mais em questão de dificuldade era encontrar alguém que de fato suprisse essa dor entendeu que entendesse exatamente desse desse tipo de metabolismo e tal que eu pudesse ter uma conversa mais mais ampla com isso que conhecesse esse tipo de conteúdo maneiro legal legal a minha próxima pergunta é bom já a outra vai começar a ser sobre isso né a gente vai voltar nesse ponto mas antes eu queria saber como que essa sua dificuldade em ganhar massa muscular como isso fazia você se sentir a cara mal para caramba a parada de tirar a camisa e tal e a insegurança com o corpo de mais de mais de mais de conta assim e ainda mais para o nicho que eu escolhi e tal que eu vou começar a mexer com moda tal com arte e tal então querendo ou não afetar um corpo é uma coisa que sempre conta né você vai colocar uma camiseta ali não fica tão legal afetando em chamada você vai sair às vezes rolê de piscina e tal seu magrelão então afeta querendo ou não afeta para caramba olha que interessante legal tudo é verdade é verdade já nem nem lembrava mais como era isso cara mas eu passei muito por isso também poxa muito bom cara e eu queria saber também como você me conheceu e por que você decidiu dar uma chance para o programa da estilo sem bomba o cara foi por meio conteúdo conteúdo lá comecei desde quando eu comecei com esse processo academia obviamente o consumo tudo que que me vem e me vem ligar respeito né então tô sempre pesquisando dieta e tal pesquisando treino e no instagram lá viu os memes assim era até o mesmo exatamente sobre ectomorfo mesmo aí eu me identifiquei super falei não comecei a conhecer e tal fui ver e aí acho que eu vi alguma chamada do do projeto e tal e aí eu chamei eu chamei para para entrar foi por interessante alguém que que entende do que eu tô passando entendeu achei legal porque é específico para isso né lixado então a gente que atende é legal e teve teve alguma coisa específica assim que eu falei que você decidiu falar assim não vou tá aí vou dar uma chance ou foi simplesmente por ser específico na do que você queria resolver o cara foi a eu acho que mais a partir da quando a gente tava tava trocando a ideia ali mas a parte da avaliação assim eu achei um diferencial bem bacana né por ter um suporte para isso né porque é pessoal da academia tem que atender todo mundo não é não é específico e para mim ficava muito fora ter um personal também por conta da minha rotina porque às vezes o meu horário de treino é cinco ou pouco da de manhã quando eu não vou vou na hora de almoço então manter um profissional nessa nesse fluxo vai tá mais complicado e ter quem entendesse já disse ainda que de forma distante mas que desse um suporte para mim foi foi o diferencial que que me ganhou muito bom ponto de vista e eu queria saber quantos quilos você ganhou para contar para o pessoal o cara no processo desde o do 10 quilos sem bomba até hoje oito dos sete foram dois quilos e pouquinho massa e sim mas assim numa fase blaster importante porque eu já tava estagnado então foi onde eu comecei a procurar uma uma solução para para isso depois desde que é eu acho que desde abril cara comecei em dezembro com 52 e pouquinho aí consegui chegar em 58 estagnei em abril e aí não importava marca de p calórico dieta que eu mudasse treino e aí quando eu achei o conteúdo tal porque aquela ideia com você falei cara acho que vai ser uma boa para mim e foi legal cara tava estagnadão não subiu peso de jeito nenhum em cerca de um mês né ganhou dois quilos sem bomba foi sem bomba é importante usar muito mas cara parabéns poxa dois quilos e um mês é um resultado realmente muito bacana cara para a gente que é que o orfo tem dificuldade de ganhar massa muscular de ganhar cara dois quilos e um mês é um resultado muito positivo muito positivo mesmo é cada quilo é uma vitória principalmente mas manter isso que é o mais muito né e conseguir manter isso foi tá 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 sendo muito bom que massa irmão que massa isso aí só o começo legal é e cara quais foram as suas facilidades e as suas dificuldades também em aplicar o método o cara a a facilidade acho que por já conhecer um pouquinho de exercício tal foi foi mais mais fácil de adaptar a dificuldade foi realmente a questão assim de fazer isso por aplicativo e questão ali tipo é a essa nova fase de treino me tirou total de zona de conforto porque até dezembro eu tava em um treino só só é aumentando carga e tal e aí a agora com um programa alongamento sobre cara já tive o quadro já tô quase uma educação física já para ficar dentro não sabia que era importante tempo respirado o alongamento fez toda a diferença que eu não sei se eu me quebrava inteiro e tal saia eu vou trabalhar a pé vou caminhando então às vezes treino de perna chegava assim tá morrendo parar literalmente uma vez de uber no meio do caminho assim de dor na perna falei cara não vou chegar a perna falhou a bateria no meio do caminho assim falei não vou e cara que a questão de alongamento assim que toda a diferença era um alongamento específico pessoal pô que legal cara muito bacana isso que a gente pegou na avaliação né os alongamentos que você mais precisava e passar para você de forma bem específica pontual é esse lance da cadência também os alunos mencionam bastante cara bem pertinente essas suas observações muito obrigado pela contribuição e beleza cara e agora que você já ganhou estes dois quilos como você tá se sentindo bem melhor bem melhor é a sensação de saída do estagno assim é muito é muito boa eu tava já tava no ano a neuro assim putz cheguei até aqui a minha meta era ganhar uma era fechada esquinas como 52 finalizar nos 62 e tal eu parei em 58 falei cara que tá acontecendo que tá dando errado não vou sair daqui e agora já tá chegando em 60 falei com os dois falta pouco e é claro que eu não vou parar de 62 mas tá tá vindo no outro tipo assim de começar a ver diferença no corpo e tal agora começar até brincar com conteúdo e tal então tipo até para dar uma motivada na galera que vem não bota muita fé que eu vou cinco da manhã e então tem que começar a brincar com isso então tem sido bacana massa verdade cara pô muito legal muito legal a gente se sente melhor né pô melhor nossa autoestima até no espelho a gente já já dá uma olhadinha a mais né já dá uma olhadinha aqui é gostoso né é o nível de autoestima que a gente tem eu não posso ter um reflexo agora é pô olhei ali já tem uma janela já tá pegando o meu pé por causa disso já não posso ter um reflexo mas é mesmo cara tá viciado no espelho é isso aí boa legal cara e para finalizar você falar Dudu eu queria saber o porquê você indicar o programa para alguém o cara porque é exatamente nessa questão assim em questão de indicação onde ficaria para quem tem essa essa minha dor como é que tomou é específica então assim às vezes a gente é hoje tá tudo é globalizado tem mil informações x e tal e principalmente para a gente quer tomou a gente tem um desespero grande de ver resultado a gente tem um desespero grande de achar que funciona para mim que não vai e o programa é específico para você entendeu é algo personalizado é algo que tem tem um suporte né só se joga e se vira tá com dúvida você responde você tá com questão responde tem toda um background também de dieta de direcionamento com todas as questões novas de cadência de de aula e se tem a parte do canal do canal também que o agrega demais enfim acho que é é o como faz diferença uma né algo específico para você então assim para mim já ganha por ser por ser algo assim que é vai resolver meu problema entendeu tá resolvendo é eu já tô começando acho que mês que vem meu irmão começa também já passei ele já já viu já já tá mais que aprovado já e sem dúvida é uma parada que eu digo muito mas fez toda a diferença para mim assim eu tô ansioso os resultados que vão ver que legal cara até você mencionou o teu irmão teve uma época que eu tinha um aluno mais novo assim tinha tipo 16 anos e o irmão dele tinha 18 e o irmão mais novo começou a ficar maior que o irmão mais velho e aí o irmão mais velho cara depois de um ano o meu irmão mais velho começou até ele falou que que esse moleque tá ficando maior que eu tá ligado aí o irmão dele virou meu aluno também é bem isso meu irmão ele é o louco da calistenia né então assim aqui em casa fica a guerra a academia a calistenia quem que vai e aí ele tá 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 vendo a parada de resultado e tal eu vou dar uma chance para a academia para ser bom então então era isso poxa muitíssimo obrigado eu tava tava gravando né esqueci de avisar no início mas tudo bem se eu utilizar esse vídeo para passar para outros ectomorfos se inspirarem em você 100% ele puder ajudar quem tem a mesma questão que a gente já faz a nossa parte e se você pudesse dar um conselho para finalizar o conselho para o ectomorfo que tá aqui assistindo que você diria para ele cara se joga no programa irmão se joga no programa faz tudo certinho lá tira todas as suas dúvidas e dá uma chance parece que nem eu estava naquela já estou estagnado vamos dar uma chance às vezes é o que você precisa mesmo entendeu dá um passo já tentou fazer um monte de coisa porque que não vai tentar essa entendeu tentar algo que é específico para você e vai fazer diferença mas né então se joga vai lá só vai legal não puta da hora demais muito obrigado do valeu são pelo depoimento tenho certeza que vai ajudar muito pessoal e é isso aí cara vou finalizar aqui a gravação e aí se quiser